Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E o vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês o que eu estou fazendo. Eu tô aqui com uma encomenda pessoal, eu coloquei aqui nessa cestinha pra ficar mais organizado, pra mim tá mostrando pra vocês. Mas antes de estar começando este vídeo, eu convido você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal a estar se inscrevendo e a curtir esse vídeo para que o YouTube possa estar divulgando pra mais pessoas. Pessoal, hoje agora já são 9h21 da manhã e já tá fazendo dois dias com ontem que eu tô pegadinho nesse vestirão, a encomenda da minha prima que nasceu, então eu tenho que terminar ele. É um conjuntinho, o vestido, a tiara e o sapatinho. Então eu já deixei organizado, mas eu tô fazendo ele com a Anne Duplo. Vou explicar pra vocês melhor. Então assim, eu tô com vários projetos, né, e tenho várias encomendas pra fazer. Olha, esse branco aqui, esse barroco branco que eu comprei é pra uma encomenda, é um tapete pra quarto infantil, que a pessoa pediu. E gente, também eu tô com um projeto pra mostrar pra vocês tudo isso para os próximos vídeos dessa sobra aqui. Já foi aí o vídeo, vou deixar o link na descrição aqui do vlog aqui da produção do suplá que eu desmanchei a capa de galão. Eu gostaria de esclarecer algumas dúvidas nesse vídeo aqui, né, mesmo pra vocês, sobre isso aqui. Olha o tanto que me sobrou ainda, gente. Então eu ainda quero fazer um projeto com ele e vim aqui mostrar pra vocês. Gente, é o seguinte, eu coloquei aí e falei, né, que me deu o maior trabalhão pra desmanchar a peça, porque a peça tava muito apertada. A pessoa que fez, eu não sei se entende assim tão bem de crochê, né, a pessoa que fez, no caso, era pra ter utilizado uma agulha de numeração correspondente com a tensão do ponto, se é que vocês me entendem, e me deu o maior trabalhão pra mim tá desmanchando, gente. Então, assim, trabalho apertado é bonito? Sim, é bonito. Quando o trabalho não fica tão, tão apertado como ficou o caso. Se vocês vissem, vocês iam ter noção, né, se vocês conseguissem sentir a peça, vocês iam ter noção como que ficou complicado pra mim tá desmanchando isso aqui. Foi muito complicado. Teve horas que eu tive que cortar e fazer outros nozinhos pra emendar os dois fios, porque não deu certo. Tava muito difícil, gente. Então, vou passar aqui pra vocês. Eu sei que tem pessoas, com certeza, iniciantes que assistem o meu canal, então, eu vou passar pra vocês essa dica. Se você está iniciando no crochê e não entende sobre tensão de ponto, vou explicar. A tensão do ponto é se o seu ponto é mais apertado ou mais folgado. No meu caso, o ponto é mais folgado. Então, as meninas usam a agulha 3,5, as que tem o ponto normal, que nem é tão apertado, nem é tão folgado. É o que recomenda, olha, né? Quando a gente compra, né, os barbantes, aí vem falando aqui, por exemplo, aqui, ó. Esse daqui é fio 8, tá vendo aqui, ó? Tá utilizando a agulha 4. Então, veja só, pessoal, isso aqui, na minha opinião, isso aqui é fio 8, né? Pelo que eu olhei de uma sobrinha que eu tinha que... Então, olha só, se aqui tá dizendo aqui que o fio 8 tá recomendando a agulha 4 pra quem tem um ponto já, assim, que nem é apertado, nem é folgado, é um ponto normal, imagina pra quem tem um ponto apertado. Se usar uma agulha 3, vocês acham que vai dar certo? Não vai. Só vai dar certo pra pessoas assim como eu, que tem um ponto folgado. Então, é assim, gente. Vai ir trocando a agulha pra conseguir fazer com que o ponto fique bom. Então, foi isso, pessoal, né? Eu vim só aqui esclarecer pra vocês, porque isso é um aprendizado, né? A cada dia a gente aprende. Então, eu quis passar pra vocês aqui essa informação, né? Então, aqui, gente, tá o vestidinho. Ele não tá pronto ainda, tá bom? Ele não tá pronto. Como eu falei, eu tô usando aqui, olha, tá bem pouquinho, gasta bastante, porque eu tô usando o fio duplo. Ano em fio duplo aqui, esse rosinha clarinho. Já joguei fora a demoração, gente, não sei. E o branco? E também tô usando aqui a agulha número 2. Só que essa agulha número 2, ela é maior. Tá bem? Que é a cada de 2 cabos. Você pode estar usando a 3, né? Dependendo do seu ponto. Então, o meu ponto é folgado, né? Olha só que gracinha que tá ficando, gente. Olha, que coisinha mais linda. Deixa eu tirar isso aqui pra vocês conseguirem ver melhor. É poeira demais. Aqui pega poeira sem necessidade. E formiga, ó, passando direto aqui. Ó, como que tá ficando esse vestidinho? Que coisa mais linda. Eu tô um pouco preocupada, né? Com receio, eu não vou mentir pra vocês, porque é pra um bebê recém-nascido, né? Faz poucos dias que ela nasceu. Esse desenho aqui, esse ponto aqui, o vestido nesse modelinho eu não encontrei. Videoaula no YouTube, tá certo? E eu acho que eu não tô conseguindo, que eu não vou conseguir fazer pra vocês, né? Então, eu tô mostrando aqui pra vocês. Isso aqui é a parte da pala. Tem no YouTube os tamanhos, não é difícil, essa parte aqui de cima. Daí, eu só fui fazendo carreira. Agora, essa parte de baixo aqui, eu vou tentar explicar um pouco aqui pra vocês, porque eu não tenho como fazer o passo a passo, gente. Porque não tem como eu fazer outro. Então, aqui eu pulei um, dois, três, quatro, cinco. No sexto, eu peguei aqui, ó, por trás, pra ficar esse ponto alto em relevo. Então, sempre eu fazia cinco pontos e o sexto eu fazia em relevo. E fica assim. Aqui eu fiz uns lequezinhos com seis pontos altos. Aí, duas correntinhas, pula três pontos de base. No terceiro ponto, a gente coloca aqui um pontinho baixo. Aí, vai ficando assim, esse lequezinho bem facinho de fazer. Na manguinha aqui, é a mesma coisinha. Agora, atrás, vou virar aqui pra vocês tá vendo. Atrás, eu fiz um esqueminha diferente. Peraí, deixa eu colocar... Deixa eu prender aqui. Tá ficando, gente. Muito lindo isso, porque não tá pronto, né? Então, aqui atrás, ó, eu deixei só até aqui aberto pra ficar... Pra facilitar, né? Quando eu for pôr o vestido. Então, eu botei essas duas perulazinhas aqui douradas. Olha que coisa linda que ficou. Essa é a parte de trás. Não tá muito lindo, gente? Tá muito lindo. Eu não vou pôr forro, né? Não vou pôr forro. Vai ficar assim. Não ficou grosseiro, mesmo sendo feito na ane fio duplo. Ficou muito fofo, muito bonito. Muito macio. A linha 100% algodão, né? E essa é a visão de longe pra vocês verem. Então, pessoal, esse aqui foi o vídeo de hoje. Eu vim aqui mostrar, né? Pra vocês o porquê não tem essa produção enorme aqui, né? Porque eu tô aqui fazendo o vestido. Então, eu paro, volto. E agora, hoje, eu vou pegar em outra coisa pra gravar pra vocês. Mas o vestido já tá adiantado. Olha só como ele tá adiantado. Ele tem uns desenhinhos ainda, né? Depois eu vou mostrar pra vocês ele todo pronto. Talvez eu nem consiga, gente. Por isso que eu tô vindo aqui mostrar logo pra vocês como que vai ser, né? Ele tem umas carinhas. E é o conjuntinho. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado aqui de acompanhar o que eu tô fazendo de crochê. Gente, olha só. A formiga, ela vai andando. Gente, não tem jeito aqui. A casa é bem antiga, né? E pega muita formiga, pega poeira, tudo. Aí, gente, limpa tudo. Eu limpo todo dia aqui o cantinho do crochê. Tiro poeira todos os dias. Tiro isso aqui. Olha, a lei já vai outra. Tiro isso aqui, mas durante pouco tempo, gente. Só pela tarde já cai um negócio assim da estelha. É uma coisa, um caso sério. Mas foi esse, pessoal, o vídeo de hoje. Aguardem aí que vem muitas novidades para amanhã. Se Deus quiser, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.